Jejum pode curar doenças autoimunes? Vamos ouvir o caso de uma jornalista que achou que ia morrer e se curou através de um jejum à base de água. Você sofre de doenças autoimunes? Esclerose múltipla, artrite reumatoide, lúpus eritimatoso, fibromialgia e doença mista do tecido conjuntivo? Então, fica aí e vamos ver a ciência e o relato de casos dessa jornalista. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que adoro trazer pra você o que é de mais recente da literatura médica científica. Primeiro vem o relato de caso dela num jornal que ela escreve, o jornal que ela trabalha, mas também logo em seguida vem alguns artigos médicos científicos publicados sobre os benefícios do jejum em doenças autoimunes. Eu, como eu mesmo, me curei de vários problemas de saúde e continuo melhorando minha saúde com o jejum ao longo desses 17 últimos anos, eu queria te mostrar esses casos. Esses médicos de medicina de estilo de vida americanos ou profissionais da área de saúde de outras vertentes, como quiropatas, enfermeiros, nutricionistas, etc., que preconizam saúde por vida saudável. Então, o jejum higienista é a forma de praticar jejum através dessa medicina de estilo de vida chamada a ciência da saúde ou natural hygiene do inglês. Então, olha que caso interessante. A jornalista Jenny Russell, uma jornalista britânica, sofria de uma doença autoimune, e ela não fala qual exatamente no artigo, que ela saiu de uma pessoa exausta com uma doença incurável ao longo da vida toda e sendo mantida viva por quatro remédios para uma pessoa saudável e enérgica. Essa diferença impressionante foi trazida apenas por uma terapia simples, de graça e não reconhecida pelo Sistema Nacional de Saúde Britânico, a NHS. O jejum. Ou seja, terapia de graça, simples e não reconhecida pelos nossos sistemas de saúde, inclusive do Brasil, né? Aí ela falou, Eu tentei o jejuar porque eu estava desesperada. Eram duas décadas desde que eu desenvolvi uma seríssima doença autoimune que me deixava às vezes dormindo por 12 horas e me mantinha na cama por meses, meses seguidos. Se tornou ainda pior por eu desenvolver um câncer e fazer a quimioterapia por cinco anos. Eu fui dita pelos médicos que eu nunca iria viver novamente sem drogas imunossupressoras. Quando eu tentava, eu era levado para o hospital e admitida como uma emergência e passava vários dias no soro fisiológico. Então, foi quando eu acabei esbarrando com o trabalho do Dr. Walter Longo da Universidade do Sul da Califórnia. O Dr. Walter Longo é um biogerontologista e quer ver vídeos sobre o Dr. Walter Longo e sobre o poder do jejum no câncer e entre outras doenças? Clica aqui embaixo na descrição, clica nos cards ou lê nosso livro Jejum Higienista e assiste os três documentários de jejum que tem aqui no canal para entender mais sobre essa potencial ferramenta que ninguém respeita, desconhecem, criticam, xingam, te chamam de maluco, charlatão. Mas pelos relatos das poucas pessoas realmente doentes que tentam, é realmente, como o nome do livro já diz e como os higienistas diziam, a cirurgia da natureza. Então o Dr. Walter Longo é o principal cientista testando o jejum em ratos e em seres humanos por mais de 20 anos. E ele descobriu se ele deixasse os ratos passarem fome por três dias, seu sistema imune começava a ser regenerado. Ela não conseguia se manter em esteróides, ou seja, a mais comum droga imunossupressora, porque tinha muitos efeitos colaterais, eu já estava tendo uma dose de vida com isso, ou seja, estava tomando eles há anos. A consultora de saúde dela sugeriu para ela começar com drogas intravenosas, ou seja, direto na veia, que custariam 25 mil libras, ou seja, quase 150 mil reais por ano para o serviço de saúde britânico. E mesmo essa quantidade de dinheiro e drogas não me mantinham bem, eu só ficava fora do hospital. Ainda mais, as drogas eram cancerígenas e tinham seus próprios efeitos colaterais. E no último verão, o dinheiro que financiava essas drogas acabou e ela precisava de uma alternativa, ou seja, ela foi tentar o jejum porque, na verdade, o governo não pagava mais as drogas. E a fome, ou seja, força a medula óssea a criar novas células-tronco, repondo as células defeituosas do sistema imune por células normais, ou seja, jejum intermitente por seis meses melhorou consideravelmente a saúde dela. Mas, como o próprio Dr. Longo fala, não é provado ainda devidamente em testes em seres humanos. Ou seja, eles já fizeram pequenas pesquisas, mas para a ciência você precisa de dezenas de pesquisas com milhares de pessoas para começar a recomendar uma terapia. Mas, se você é um paciente com dor, com um sofrendo, você realmente vai esperar a ciência pegar o que foi um parâmetro da natureza por milhões de anos, eu não posso te recomendar que você faça. Eu fiz isso, tem 17 anos, que eu fiz meu primeiro jejum à base de água de 24 dias. Eu fiz sozinho em casa, eu recomendo menos ainda. Mas, eu fiquei tão maravilhado com os resultados que eu acabei escrevendo um livro sobre o assunto, fazendo três documentários, jejuando mais inúmeras vezes, inclusive um jejum de 39 dias. E ainda juro te pergunto que ainda vou fazer outro jejum de 40 dias. Mas, eu não posso te recomendar. E, realmente, ainda faltam pesquisas conclusivas em seres humanos. Mas, o Dr. Logo tem cada vez mais mostrado que, realmente, não só funciona em animais, mas em seres humanos. Se você não viu ainda a playlist de jejum aqui no canal, assiste ela inteira, clica nos cards e na descrição, que a gente vai botar a playlist aqui. E, como ela falou, eu não tinha nada a perder, exceto pelo meu temperamento, ou seja, pela minha conduta emocional e um pouco de peso. Eu jejum apenas porque os resultados têm sido dramáticos. Eu larguei todos os remédios e, pela primeira vez na vida, desde que eu fiquei doente, eu não tenho que economizar minha energia e meu tempo. O jejum, como um médico falou, pode ser a panaceia para o que a medicina ocidental esqueceu. Ela escreve para o The Times e para o Sunday Times, ou seja, dos jornais britânicos. E aí, ela vai contando um pouco mais sobre a carreira do Logo e o que ele já descobriu. Por exemplo, melhorando a diabetes, com uma dieta que imita jejum. Você assiste os vídeos aqui com o Logo no canal para você entender um pouco mais. Ele combina até mesmo o tratamento de câncer com a quimioterapia. Ele mostra que ele consegue minimizar os efeitos colaterais e maximizando a morte das células cancerígenas. Se o jejum fosse uma droga, seria a base de uma companhia bilionária em termos de dólares. Milhões de pessoas que não sabem sobre isso poderiam se beneficiar. Os médicos não podem recomendar porque ainda não existem pesquisas conduzidas em larga escala em seres humanos, evidências de pesquisas conduzidas em larga escala em seres humanos. Mas, convenhamos, qual médico ou nutricionista que você conhece, tirando eu, que sou um nutricionista, recomendaria jejum à base de água? E eu não recomendo ainda, porque não temos evidências científicas suficientes. Mas, qual você conhece que praticaria e não acharia que é uma coisa de charlatão? Assiste o vídeo aqui da cura de um linfoma em estágio moderado pelo True North Health Center, onde eles foram chamados de charlatões pelos médicos de Stanford. Aí a paciente não conseguiu se curar com os médicos, mas conseguiu se curar com os charlatões. Vou botar aqui na descrição, é jejum de 21 dias em linfoma em estágio moderado, avançado, é mais ou menos isso que é a descrição. E as companhias de remédios não conduzem essas pesquisas porque não existe dinheiro para ser feito. De fato, se o jejum fosse mostrado de funcionar, ele destruiria o mercado mais rentável do mundo, que o jejum poderia literalmente salvar dinheiro e vidas. Ou seja, se os sistemas de saúde investissem em pesquisas para mostrar que o jejum é eficaz, poderia salvar muito dinheiro do contribuinte, ou seja, nossos impostos que vão para tratar doenças ao invés de produzir saúde e salvar muitas vidas de muitas pessoas. No quarto dia de jejum, eu acordei me sentindo melhor do que eu já tinha sentido em anos. Aí, pessoal, eu deixo você para comentar, você para opinar aqui embaixo. Deixa seus comentários aqui embaixo, deixa eu saber o que você acha disso. Se você já jejuou, se você não jejuou, se você acha coisa de maluco, charlatão, se você consegue, não consegue, se você pelo menos leu o meu livro Dieta do Éden e entendeu a dieta ideal para seres humanos, a dieta higienista e aplicou ela na sua vida, porque muita gente vem para mim só querendo saber de jejum. Mas eu recomendo muito antes do jejum e muito mais importante que o jejum é aprender o estilo de vida higienista. Isso é o que nos faz saudáveis para sempre. Ou seja, manter a saúde com o estilo de vida saudável ao invés de ficar querendo desintoxicar, jejuar o tempo inteiro porque você só faz besteira com a sua dieta. Doenças autoimunes e esclerose múltipla. Olha essa pesquisa do Dr. Walter Longo, mostrando que, na verdade, intervenções dietéticas não têm sido efetivas para o tratamento da esclerose múltipla. Aqui nós mostramos que o período de ciclos de três dias de uma dieta que imita jejum é eficaz em melhorar os sintomas e a desmilenização em animais de laboratório. A dieta que imita jejum reduziu a severidade clínica em todos os ratos e completamente reverteu os sintomas em 20% dos animais. Aí o Dr. Joe Furman, um outro médico, um médico higienista que conduz jejum já há quase 40 anos, desde que ele começou a prática clínica, é um autor de vários best-celles americanos, já publicou artigos científicos sobre casos clínicos que ele teve, ou seja, casos dos pacientes dele que jejuou e ele seguiu o paciente por 20, 30 dias jejuando e publicou esses casos clínicos. E ele mesmo jejuou por 46 dias na clínica do Dr. Shelton. E no final das contas é, é uma meta-análise de 31 artigos científicos mostrando que jejum seguido por dietas vegetarianas, ele até cita uma meta-análise, que eu já botei aqui no canal, onde eles analisaram 31 artigos científicos mostrando que jejum seguido por dieta vegetariana eram eficazes para artrite reumatóide, ou seja, um dos melhores tratamentos que tem na literatura. E como eles não conseguem publicar esses artigos em jornais médicos científicos de alto fator de impacto, super respeitados, eles acabam publicando no jornal chamado de Terapias Alternativas, ou seja, um jornal de médio fator de impacto, abaixo, porque os jornais científicos mais respeitados, porque recebem propina da indústria farmacêutica, não aceitam publicar esse tipo de relatórios, esse tipo de pesquisa. Aí é engraçado que o jejum, ou seja, na minha humilde opinião, a coisa mais científica que tem, porque animais, seres humanos e até mesmo plantas fazem jejum ao longo de toda a evolução do planeta Terra, bilhões de anos, porque já começou com fungos, o início da vida na Terra, precisa ser publicado como terapia alternativa. Como o próprio Murilo, nosso câmera bem, está falando aqui, vai primeiro tentar o invasivo, vai cortar órgão, vai tomar remédio, não vai tentar focar primeiro em dieta, estilo de vida, sol, sono, atividade física, como eu estava vendo um podcast agora sobre cronobiologia, sugiro você assistir os vídeos aqui de cronobiologia no canal, que é tão importante quanto jejum, a gente tem uma deficiência de escuridão na atualidade, e de luz do sol também, que é a luz que a gente vê elétrica ao longo do dia, e aí chega de noite, a gente tem uma deficiência de escuridão, porque a gente não fica mais no escuro, a gente fica com a luz elétrica de novo. Então, olha a metodologia dessa pesquisa que o Fórmula publicou. Ele, ao longo da... Antes do jejum e depois do jejum, ele deu uma dieta rica em nutrientes, consistindo de frutas frescas, vegetais, feijões e nozes. Ele tirou a medicação antirreumatróide, antirreumática dos pacientes, antes de começar o jejum. E ele fez uma análise sanguínea de todos esses pacientes, principalmente para garantir a função renal e hepática antes do jejum. Eles eram instruídos para beber um quarto de água destilada, é uma medida americana, por dia, para minimizar a exerção física e mental, ou seja, descansar ao máximo. Eles tiravam sinais vitais das pessoas todos os dias, incluindo o peso. Eles analisavam o painel bioquímico uma vez por semana, e às vezes mais se necessário. E os jejum eram quebrados antes do necessário, se ocorria qualquer deficiência de eletrólitos, de acordo com os sintomas ou os exames laboratoriais. Os jejum eram quebrados com uma dieta baseada em frutas e vegetais. O primeiro dia de realimentação consistia de pequenas porções de frutas e vegetais a cada duas horas, ia aumentando gradativamente até chegar a uma dieta normal em termos de caloria e aí introduzia os outros alimentos. Todos os pacientes eram liberados após um mínimo de quatro dias de realimentação. E eles visitavam duas semanas depois e depois a cada dois meses. Então, se você não viu, eu repassei por essa pesquisa em detalhes em alguns vídeos quando eu fiz depois do meu jejum de 39 dias aqui no canal. Está nos cards e na descrição, sugiro assistir. É bastante coisa. Eu vou botar esse slide aqui para vocês verem também, para vocês lerem quem consegue ler em inglês. Quem não consegue, assiste lá os outros vídeos para você entender mais essa pesquisa. Eles jejuaram até 24 dias. Então, o caso de artrite reumatoide, doença mista do tecido conjuntivo, fibromialgia, lupus eritematoso sistêmico e todos tiveram melhorias assim que nem eles acreditavam. E aí só para finalizar que eu já mostrei esse artigo aqui que três semanas de uma dieta vegetariana e jejum de 8 a 10 dias de água melhoraram consideravelmente a fibromialgia. Se você ainda não viu o vídeo de fibromialgia aqui no canal e quer entender mais, tem na descrição, tem nos cards ou só entrar no search ali do canal, na pesquisa do canal e digitar fibromialgia doutor Coraça. Você vai achar o vídeo e assiste, que é muito importante. Tem o nosso canal Doutor Edu Coraça, depoimentos, onde tem vários depoimentos. Eu vou tentar linkar pelo menos um vídeo aqui para vocês entrarem no canal e depois vocês procuram lá. Mas tem o depoimento da Sara com artrite reumatoide, tem vários depoimentos de fibromialgia, artrite reumatoide, entre outros tipos de doenças. É impressionante ver os depoimentos sobre jejum e sobre dieta frugífera lá, como impacta a vida das pessoas. Quer saber mais? Está curioso? Eu sugiro principalmente ler esses dois livros, o Dieta do Éden e o Jejum Higienista. São meus dois principais livros, mas a gente tem outros, a gente tem ao total 10 livros já publicados. São seis cursos online, inclusive um curso de jejum que está lá no meu site. Tem os retiros presenciais, sempre de janeiro, julho aqui comigo. E eu presto atendimento clínico nutricional, online ou presencial. Quer saber mais? Clica nesses vídeos aqui e não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo desse like, se inscrever no canal, comentar doutor fruta, doutor saúde, qualquer coisa, só para o YouTube entender que você gostou do vídeo. Compartilhando ele, fazendo tudo isso, você ajuda o canal. E é só a forma de agradecer de graça.